Fala galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo de notícias, novidades e opiniões sobre os lançamentos da semana. Vamos então dar uma olhada no que as empresas trouxeram. Não peguei muita coisa, umas coisas legais, interessantes. Então vamos conferir. Vamos lá então. Então para começar, tradicionalmente a gente tem SH. Na verdade isso aqui não é nem um lançamento. São fotos melhores dos bonecos que a SH está lançando, referente à série One Piece, da Netflix. E diga-se passagem, eu estranhei quando eu vi o trailer. Achei que estava meio parecendo novela da Record ou uma ação da Edge Group. Pelo visual, principalmente do personagem principal, do Luffy. E comecei a assistir a série, essa estranheza durou um tempinho. Depois me acostumei com o visual e está muito legal, está bem divertida. Lembra bastante Piratas do Caribe, lembra alguns acontecimentos, aqueles piratas malucos que a gente tem em Piratas do Caribe. Tem em One Piece, tá? Então é bem legal. Quem gosta da franquia vai acabar se acostumando com a série e vai se divertir. Bom, mas falando dos bonecos, então a gente tem fotos aqui melhores. Então dá para você ver que eles realmente são bem articulados, né? Tradição da SH. Muito legal. Não sei quais são os acessórios, porque está difícil você achar fotos que mostrem quais são os acessórios que estão vindo com os bonecos da SH. Mas seria interessante, né? Como o Luffy é um personagem que estica, seria interessante ele ter um braço esticado, uma perna, né? Para simbolizar mais o personagem. Não sei. Aqui, ó. Lembra bastante o rosto do ator. Está com uma escultura muito bem feita, tá? Está caprichado. E a gente tem o Zoro e também a escultura do rosto lembra demais o ator. Está muito bem feito, está bem legal. Eu gostei disso, né? Ele tem a raça para você encaixar a terceira espada. É muito massa como ele utiliza ela. Bem legal mesmo. Ficou muito bom, viu? E a gente vai para o... Insano Titio Todd. E ele está trazendo os bonecos da série Animated Series, do Batman, daquela dos anos 90, que é muito legal. E você tem esses personagens, o espantalho. E você já vê aqui que ele vai ter a bafe do Rei dos Escondimentos, né? Então, está bem legal. Aí, o Sr. Frio. Ficou muito bonitinho. Vem com bastante coisa, né? Bastantes acessórios. Aí a gente tem o Batman. Também com bastante acessórios. Eu não sei. Eu vou ser sincero. Eu não gosto muito dessa pintura que eles fazem aqui para representar o sombreamento. Não me agrada. Eu não gostei daquela série VHS da Marvel Legends, né? Também não gostei desse Batman, não. Com essa... Esse lance de luz aqui até passa, mas... Sei lá. O Robin. O Robin também ficou legal. Eu gostei desse lance dele não ser simétrico com a capa dele aqui, né? Ficou muito bom. Bem legal mesmo. E a gente tem a Batcycle, né? Ou a moto do Batman. Também ficou muito legal. Muito bonita. Lembra bastante os veículos daquele filme do Tron. Muito legal. Visual bem futurista, né? Aí tem a base aqui para você deixar ela exposta, né? Tem o lance da aceleração aqui do pneu, né? Quando você estivesse começando a fazer fumaça aqui. Ele vem com a cabeça extra, que é o Batman com capacete. Muito legal. Então, se vocês estão vendo, né, garotos? Tem que usar capacete quando anda de moto, tá? Muito bem. Bem legal. Gostei bastante, olha só. Ele tem uns detalhes aqui, ó. Ele explicando aqui. Eu acho... Olha que interessante. Parece que você coloca baterias aqui embaixo e ela acende. Será que é isso mesmo? Não dá para ler aqui. Mas pela ilustração aqui, dá a entender que você consegue... Ela tem alguma iluminação. Não sei ao certo, tá? Estou apenas... Não, realmente. Você dispara a fumaça na plaquinha. Aqui está ensinando. Está uma chavinha aqui. Você dispara a fumaça na plaquinha. Coloca três daquelas bateriazinhas de relógio. Sabe? Aquelas pequenininhas. E acredito que ele deve iluminar alguma coisa aqui. Muito legal. Olha, ilumina. Está escrito aqui, né, ô burro? Ilumina. Olha, que interessante. Ela acende. Muito bom. E eles são figuras de seis polegadas, tá? Então, é... Para quem tem problema com escala, eles não se encaixam com os multiversos, tá? Mas dá para você colocar junto da sua linha da rádio lá. Muito bom. Aí ele está trazendo o nuclear. Firestorm. E ficou muito bonito esse nuclear. Gostei demais. Olha isso. Aí ele tem mãos com os efeitos. E mãos sem os efeitos. Para você poder fazer suas fotos e seus dioramas. E essa bendita base aqui. Que está todo mundo reclamando, né? Mas está aí. Está muito bonito. Aí ele está trazendo essa Supergirl. Que é do Rebirth. Está muito bonita. Mas você tem o seguinte detalhe. Ela vai sair na linha Gold Label e na linha Platin Label. Cores diferentes. Mesma boneca. Só que o detalhe. Essa daqui. Se eu não estiver enganado. É o traje da série da Supergirl. Você vê que é um azul mais escuro. O S tem som com um turno amarelo. Então lembra bastante a da série. E aqui. A Supergirl dos quadrinhos. E ficou legal. Ficou muito bom. Até de onde eu peguei essa foto aqui. O cara pergunta embaixo. Qual você prefere? Se eu pudesse. Eu pegaria azul. Muito bem. Aí ele está trazendo o Brainiac. que nada. Eu não gostei. Achei muito estranho. Ainda mais esses tentáculos negros aqui. Sei lá. Gostei muito não. Tá aí. Sei lá. Ficou. Não achei uma foto. Mesmo a foto emocional. Também não me agradou muito não. Mas tá aí. Temos um Brainiac. E. O Superman. É Injustice. Acho que é. É um Superman que também não. É Injustice. Injustice. Injustice 2. Aí vem com um parzinho de mão extra. E mais nada. Não vem nem com aquela basezinha de. Pra poder deixar ele em posição de voo. Ele tentou. Começou a fazer. Né. Acho que trouxe um ou dois Supermans. E agora também não vem mais. Só essa base normal. Sei lá. Não gostei muito do visual dele não. E a gente tem. Mais um pack. Com esse Omega versus o Batman. O Batman. Eu achei legal. Por conta que ele tá com essa cara esfolada aqui. Tem sangue no traje. Né. Interessante. Mas por que que o Omega veio sem capuz? Não vem com a cabeça extra. Você fala. Mas vem a cabeça extra. Não. Não vem. Tá aqui ó. Ele tem o capuz. O capuz é tão bonito. Aí ele vem sem. Sem a máscara. Sem nada. Aí vem com um par de mão extra. O Batman vem com um batirangue. Um batirapel. Não é nada. Nada. Por que que não põe uma cabeça extra aqui? Isso aqui não custa barato. Né. O card tá legal. O card do Batman tá legal. Mas poxa. Eu. 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 Eu acho que. Que. Se enquadra naquela teoria que alguns. Estão comentando. Que ele tá pegando as figuras encalhadas. Fazendo o pack pra tentar vender. Não sei. Sei lá. Mas tá aí. Aí. A parte de trás. É o Omega do Last Knight. E o Batman. On Earth. O Last Knight. On Earth. É isso aí. E a gente vai pra Hasbro. E a Hasbro. Resolveu trazer. Mais algumas figuras naquela. É. Infinite saga. Né. A saga do Infinite. E. Tá legal. Ela trouxe. O Homem de Ferro. Com a Mark II. Eu gostei. Achei muito bonita. Principalmente essa parte que tem os rebites aqui. Ficou bem legal. Gostei bastante. Mas ele não vem nada. Né. Vem só isso aqui. Tem uma troca de cabeça. Né. Esse efeito a gente já conhece. E as mãos espalmadas. Pra poder usar os efeitos. Mais nada. É legal que assim. É. Ela tem. É. Vários detalhes. Aprimorados. Daquela primeira versão. Da Mark II. Que saiu. E tá bem legal. Principalmente aqui. Né. Não é mais aquela ball joint. Aqui. Ficou muito legal. Tá muito bem feito. Aí. Tá trazendo. O. 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 Tá bem legal. Gostei. Esse aqui. Se eu pudesse. Eu gostaria de pouco. Porque eu não tenho nenhum. Nenhum. Armaschine. A coleção. Isso tá bem legal. Aí. A gente tem. A viúva negra. Né. Do soldado invernal. Tá muito bonita. Gostei bastante. Vem com pouquinha coisa. Né. Vem com esses efeitos. Que eu acho que é pra usar aqui. Mas ela tá bonitinha. Eu gostei. Gostei da. Da troca de cabeça. Dois cabelos diferentes. Ficou legal. Bruce Banner. Da Guerra Infinita. Eu sou suspeito pra falar. Porque eu gosto desse personagem. Você viu? E eu gostei do Bruce. Ficou legal. Muito bom. O Thor. Da. Do Mundo Sombrio. Ficou interessante. Mas essa cabeça aqui. Esse rosto aqui. A expressão. Não. Sei lá. Não gostei não. E a gente tem o Capitão América. Do soldado invernal. Também com pouca coisa. Uma troca de cabeça. E. O escudo azul. Só isso. Eu achei que assim. Em matéria de acessórios. Tá bem pobre. Né. Bem pouca coisa. E aí tem o Homem Aranha. Do Guerra Civil. Também. Pouquinha coisa. Né. O Homem de Ferro. Do Guerra Civil. Do Guerra Civil também. Vem com a cabeça do Tony. Muito interessante. E a gente vai para a 3-0. E ela está trazendo o Optimus Primal de Rise of the Beast. E que macacão bonito. Ficou muito legal. Bicho é bem grande. Bem parrodão. Gostei bastante. Olha isso. Ficou bem legal. Cara. Muitos detalhes. Os caras capricham. Principalmente porque é algo que não se transforma. É apenas um boneco. Então dá para trabalhar bem a escultura dele. Gostei bastante. Bem grandão também. Muito bom. Aí tem uma coisa interessante. Eu acredito que ele venha com 3 rostos. Para você trocar. Então vem ele aqui. Com a cara do macaco. Com a face blade toda fechada. E aqui a máscara que a gente se lembra. Em Beast Wars. Então ficou muito legal. Muito bom mesmo. Bem legal. Ah. Dá para guardar as armas aqui nas costas dele. Muito caprichado. E a gente vai para o Matel. E o Matel está trazendo aquela linha de bonequinhos pequenininhos. Que eu já tinha mostrado um setzinho do Senhor dos Anéis. E agora a gente tem de futebol americano. Então para quem gosta. Tem todos os 34 times foram liberados. Eles liberaram esse merchandise. Então você vem assim. Os packs. Eles vêm com dois jogadores. E dois torcedores. Então está bem legal. Aqui é o Chicago. Chicago Bears. E aí a gente tem do New England Patriots. Dos Steelers. Pittsburgh Steelers. Essa linha chama Little People Collector. Aí a gente tem Green Bay Packers. Os San Francisco 49ers. Tem os Eagles. Aqui são os Rains. Os Chips. E aqui os Dallas Cowboys. Acho que são só esses. Estão aqui. São. Falta os outros clubes. Se tivesse os Vikings eu ficaria mais contente ainda aqui. Mas tem. Que não tem nada nessas fotos de divulgação. Mas eu achei legal. É bem interessante. Você vê que vem nessa caixinha. Você pode até deixar dentro da caixinha. Se quiser. Fica um display bonitinho. Fica bem legal. Muito bem. Então isso foi da Matel. E a gente vai para a Super 7. E a Super 7 está trazendo. A Mars Ataca. Ou Marte Ataca. E ficou demais isso aqui. Olha que legal. Gostei bastante. Aí você tem ele com a cabeça toda. Escafando. Todo detonado. A cabeça. O cérebro caído. Muito legal. E tem o boneco dele completo. Pelo que eu entendi. São. São. Dois. É. São. São. São diferentes. São. Não sei se é um pack duplo. Tá. Que vem os dois. Ou se você compra. São encartelados. Separados. Mas ficou muito legal isso aqui. Gostei bastante. Cada um vem com coisas diferentes. Ficou bem legal. Esse filme é muito bom. Quem nunca assistiu. Marte Ataca. Vá assistir. Porque é muito legal. E a gente vai para a Funko. Funko foi algo que eu trouxe. Eu não sei nem se é lançamento. Mas eu achei interessante trazer para vocês verem. Que é esse Funko Comics Covers. Então é a primeira armadura do Homem de Ferro. E vem com esse display muito legal. Imitando a capa da primeira edição. A primeira paradição do Homem de Ferro. Que é na Tales of Suspense. Ficou muito legal. Tá bem bonitinho. Cara. Eu não conheço é no Funko. Não é algo que eu falo. Nossa. Eu adoraria um dia comprar. Mas eu acho interessante o design dele. As adaptações que eles fazem. Os personagens. Ficou bem legal. Tá bem bonitinho. E a gente vai para isso aqui. Eu vi. Está sendo assim. É divulgado pela Bandai. E vendido pelo selo Games Dimensions. Seu nome. Acho que é isso. Que são os bonecos do Tekken. O Tekken. Aqui no caso. É o 8. Então a gente tem o Jay aqui. Está muito legal. Gostei bastante do visual. Matéria de acessórios. São só. É um par de mãos. Isso aqui é para você montar um. É um diorama. Você coloca lá. Uma cena de luta. Isso aqui você coloca entre os dois. Sei lá. Round 2. Como se estivesse montando o videogame. Então assim. Está bonito. Está um boneco. Bem interessante. Você vê que ele usa. Aqui seria uma. Acho que é uma calça. Acho que é um borrachado. Deve ter uma dobra aqui. Bem interessante. E ela está trazendo o King também. Então é para você montar. Parece que cada lançamento vem dois. Acho que já teve alguns. Alguns ou algum anterior. Mas o King vem pouca coisa. O dele não vem Round 2. Mas vem Tekken 8. Ou Tekken. Não sei. Qual a pronúncia. Mas ele também está bem legal. Eles são de 6 ou 7 polegadas. Porque depende a escala. A altura de cada personagem. E é legal. Para quem está colecionando. Da Jada Toys. O Street Fighter. Dá para fazer um crossover ali. Um Street Fighter vs Tekken. Viu? Automotivo. Dá para fazer um crossover aí. Entre eles. Está bem legal. Muito bonito. Muito bem. Ficou bem legal. Gostei bastante. Só fica um pouco estranho essa articulação aqui. Mas dá para passar. Então galera. Essas foram as notícias. Novidades. Dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre digo. Voltem aí no canal. Lembrando que colecionar é cultura. Nunca deixe de praticar o colecionismo. Beleza? Um abraço. E até mais. Eis. Tchau. 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 Tchau.